Olá, Ouriço! Hã? Ai! Ai! Você é uma imitação minha? Imitação? Claro que sim! Agora toma essa pra você aprender! Hã? Ai! Ai! Ah! Toma! Hã? Ai! Eu quebrei o seu brinquedo e agora não dá mais pra consertar ele, entendeu? Quê? Você quebrou meu brinquedo? Ah! Agora eu vou te matar! Não vai não, porque eu sou mais forte do que você! O Sonic não é fraco! Ele vai vencer essa luta! Isso é verdade! Claro que não! Ah! Toma! Hã? Toma! Hã? 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 Você é idiota! Hã? Ai! Ai! Toma! Hã? Hã? Toma, cabeçada! Agora eu posso construir outro brinquedo! Vai lá e constrói outro e sai! Simples! Tá! Eu vou! Ai! Minha cabeça! Você é idiota! Ah! Toma! Toma! Uau! Agora você vai ficar tão triste com esse seu brinquedo quebrado! Vou te mostrar como você ficar triste! Ai! Ai! Toma, você é idiota! Hã? Hã? Você não pode mais construir esse brinquedo! Que pena, né? Só para de falar! Hã? Peguei e salvei sua vida! Hã? 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 Eu vou bater mais em você! Você é um péssimo contador de histórias! Eu vou... Agora eu vou quebrar sua cara! Hã? Toma! Você esqueceu do meu terceiro passo! Eu vou te recificar! É... Um bocado de coisas! E vai ter o refri mil graus do Sonic do caos! Hã? Hã? Toma! Toma seus robôs! Você tem que ajudar o Sonic! Ele precisa de uma mãozinha! Falei!